Oi, suas lindas! Hoje eu vim pra dar uma maquiagem, assim, show de bola. Gente, eu fui fazendo essa maquiagem com vocês, assim, eu não tinha ideia, mais ou menos, do que eu ia fazer, mas eu coloquei os produtos que eu queria usar, sério. A maquiagem ficou maravilhosa. Essa maquiagem é pra quem quer realmente chegar, chegando em qualquer lugar. Tipo, uma festa de formatura, uma balada, tem que ser ocasiões mais especiais, porque ela tem bastante brilho, assim. Antes de começar a assistir, já faz uma gracinha, deixa um joinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo e assisti. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é passar essa aguinha aqui da Caldali, que é a água da beleza, que eu amo pra passar antes da maquiagem. Ele dá uma refrescada na pele, eu adoro essa aguinha da Caldali, deixa a pele bem fresquinha e minimiza os poros também um pouquinho. Mas ele não minimiza todos os poros, então eu sempre venho com o primer, eu vou usar esse primer aqui, que é o The Porefessional, da Benefit, e eu vou passar mais nos lugares onde eu tenho os poros dilatados, né? Que é aqui, ó, nessa moçãzinha, o nariz, eu passo um pouquinho aqui no meio da testa, que é onde eu fico mais oleosa, sabe? E o restante eu passo por todo o rosto. Agora a gente vai aplicar a base. Eu vou fazer uma misturinha entre essas duas bases da MAC, que é NC15 e NC20. Porque a pessoa aqui é branca, a pessoa aqui é branquinha. Eu vou pegar esse pincel Língua de Gato, da Macrylan, ele é o A20, e eu vou aplicar por todo o rosto. Eu vou aplicar com o pincel, mas na verdade eu vou esfumar com a esponjinha, que eu vou pegar essa aqui da Real Techniques, e vou dando batidinhas pra aplicar realmente a base. Porque eu adoro essas línguas de gato, ou se não, esses kabuks pra colocar a base. Mas pra, assim, espalhar mesmo, eu prefiro, gente, disparar a esponjinha. Eu acho que o acabamento fica muito mais bonito. Próximo passo é o corretivo, eu vou usar o meu corretivo preferido, que é esse aqui da Nars. A cor que eu vou usar é a Canelle, e eu vou passar aqui, ó. Vou fazer um triângulo invertido, abaixo dos olhos. Vou passar um pouquinho aqui no meio do nariz. E como ele não é muito claro, então eu não vou fazer muitos pontos de luz, não. Só vou passar aqui mesmo, e aqui embaixo, e vou espalhar com a esponjinha também. Agora a gente vai selar tudo isso, e eu vou usar o meu pozinho translúcido da Laura Mercier, que é um pó que eu sou apaixonada. Eu aplico com a esponjinha apenas abaixo dos olhos, e no restante do rosto eu aplico com um pincelzinho de pó mesmo, eu inclusive tiro aqui, ó, esse excesso. Eu coloco só um pouquinho mesmo de pó. Bom, agora vamos para os contornos que a gente ama, e eu vou usar esse contorno aqui da Bahama Mama, que eu adoro, e vou aplicar com o pincelzinho velho que eu tenho, de topo reto. Vou aplicar aqui um pouco abaixo da maçã do rosto. Aqui no queixo um pouquinho, para eu diminuir o meu queixo. Na raiz do cabelo, eu não tenho a testa grande, mas eu gosto de fazer um pouquinho aqui na raiz, só para dar um contorno no rosto mesmo. Agora vamos para o blush. Eu vou usar esse blush aqui da Grift, a cor dele é 10. Ele é bem pigmentado, então, ó, vou passar aqui na maçã do rosto. Iluminador, que a gente ama, e eu vou usar o Softendieta da MAC, que é lindo. Gente, esqueci do contorno do nariz. Eu vou pegar um pincel bem fofinho, esse aqui é o da Dye Makeup, número 140. Vou pegar aquele contorno mesmo, e, ó, da pontinha do meu nariz, em sentido ao início da minha sobrancelha, eu vou escurecer as laterais, para a gente dar a impressão que o nariz é mais fininho, e aqui na pontinha do nariz, para dar uma empinada no nariz. Agora sim, vamos para o iluminador. Vou usar o meu Softendieta, e vou aqui, ó, para intensificar mais o tom do iluminador, eu vou pegar essa aguinha da Caldali, vou colocar aqui na tampinha, com o pincelzinho, esse aqui da MAC, número 133, eu vou umedecer o pincel, e passo com ele úmido aqui, ó. Aí, ele tem uma pigmentação muito maior quando a gente umedece o pincel, sabe? Olha isso, que lindo que fica. Aí no nariz, eu vou aplicar com outra coisa. Aqui, com outra coisa, com outro pincel. Eu subo um pouquinho aqui nas têmporas. Vou passar um pouquinho aqui, bem pouquinho, eu não gosto de passar muito aqui, porque parece que a gente está com o bulso suado, aqui no queixo e aqui na testa, com restinho do pincel, gente, tipo, muito restinho mesmo, para não ficar muito, muito, muito. Agora eu vou iluminar aqui no meio do nariz, eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, esse aqui é o 221 da MAC. Gente, mas é qualquer pincel, é porque foi o primeiro limpo que eu vi aqui, eu peguei. E vou passar aqui, ó, no meio do nariz. Isso. Vamos para a sobrancelha. E eu vou usar esse kit de sobrancelhas da MAC que eu comprei há pouco tempo e eu estou usando e gostando bastante, ó. Ele é tipo da Contém o Grão, que eu sempre uso aqui para vocês, vem dois tons, um mais claro e um mais escuro e um clarinho para iluminar abaixo da sobrancelha. Então eu vou fazer uma misturinha entre esses dois tons e um pincelzinho chafradinho. Eu vou deixar todos os produtos que eu usei aqui abaixo no campo de informações, tá? Contorno toda a sobrancelha. Gente, sobrancelha é vida, né? Eu estou super querendo fazer o fio a fio, mas eu estou com medo de fazer, porque eu ia fazer, na verdade, só para tampar algumas falinhas. Estou tomando coragem ainda de fazer, mas está difícil. Eu vejo algumas e ficam, tipo, tão naturais, tão lindas, mas outras também que eu vejo porque a gente fica muito artificial e eu fico morrendo de medo de não ficar bom. Mas a gente vai preenchendo enquanto isso que fica bom. Eu adoro quando preenche, assim, com sombra. Eu acho que fica muito natural. Agora vamos para o corretivo na pálpebra. Vou colocar só mais um pouquinho de corretivo aqui e vou aplicar. Vou pegar a esponjinha e vou dar umas batidinhas para ficar bem corrigidinho. Vou pegar agora o iluminador para a gente passar abaixo da sobrancelha e eu vou passar com o pincel bem pequenininho. Vou me descer aqui, ó, o Soft and Gentle mesmo da MAC e vou passar aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha. Agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Contém 1 grama que eu montei e vou pegar esse segundo tonzinho aqui que é um marrom bem queimado. A cor dela é Toffee da Contém 1 grama, como eu dito antes. Vou pegar esse pincel 224 da MAC que é bem fofinho e eu vou começar a esfumar. Ó, eu vou pôr bastante sombra porque eu quero um olho bem marcado hoje. Bem glamuroso. então aqui, ó, apliquei a sombra e agora eu vou esfumar as laterais para não ficar marcada. Quero um olho bem marcante, mas uma sombra não pode ficar marcada. Entendeu? Agora eu vou intensificar um pouco mais ainda esse olho. Vou pegar essa paletinha aqui da Naked que é Smoke e vou pegar esse marrom aqui, ó, que é o marrom mais escuro com um pincel menor que é o 136 da Dye Makeup e vou o quê? Vou colocar aqui, ó, no final do meu olho e jogar para o côncavo. Por quê? Porque eu quero um olho muito marcado. Então, ó, eu vou esfumar esse marrom bem aqui no côncavo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa mesma paletinha Smoke e vou me descer um pincelzinho de aplicar a sombra qualquer. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó, que ele é tipo um roxinho mais claro. Ele é mais opaco. Ele vai ser o fundo do glitter que eu vou aplicar que é tipo um prata, sabe? Da Katarina Hill. O delineador eu vou usar esse aqui da Inglot em gel, número 77. Vou aplicar aqui, ó. bem rente aos cílios. Não precisa ser certinho. Por quê? Porque a gente vai pegar um pincelzinho e esfumar isso aqui. Tá aí uma dica para quem não dá conta de passar delineador. Tem dificuldade que aí você passa e já esfuma. Então, se ficar tipo matinho, não dá para ver. Ó! Olha o que eu fiz. Gente, passei no meio da pálpebra. Tá vendo? Eu só dou tipo umas batidinhas ao ver se eu vou conseguir tampar, mas vai. Eu só dou tipo umas batidinhas e depois eu esfumo. agora vamos lá. Vamos passar o fixador de glitter. Eu vou usar esse aqui da Too Faced. E vou passar aqui nos meus olhos no canto interno até mais ou menos no meio dos olhos. E aí eu já venho com glitter que é esse aqui da Katarina Hill. que eu não vou... Ah! Caiu meu pão. Eu não vou mostrar agora porque senão vai secar. Daqui a pouco eu mostro. E ó... Puta merda! Foca nesse glitter. Gente! Olha esse glitter. Que divo. Gente, sério. Muito maravilhoso. Eu vou aplicar hoje um cílio expostiz que eu comprei no AliExpress que é esse aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá? Esse cílio é muito divo mas tem que dar um pouco de sorte porque às vezes ele vem meio estragado, sei lá. É porque eu compro muita quantidade, sabe? Mas uns não vem bonitos. Então... Falo pra vocês que cílios é vida! Vocês não acreditam! Gente, cílios é vida. Não tem jeito. A maquiagem antes dos cílios é muito diferente da maquiagem depois dos cílios. E tem um vídeo aqui no canal ensinando a colocar dois cílios expostiz. Então vem ver que tá muito legal. Agora vamos só finalizar o delineador só pra tampar essa colinha dos cílios também e deixar ele mais bonitinho. Sério, eu tô impressionada com o brilho dessa maquiagem. Gente, não tem lugar pra sair hoje. Vou tirar essa maquiagem agora. Vou gravar pra vocês e tirar. Sério, é muito triste. Muito triste. Ah, deixa eu mostrar o glitter, né? Porque senão vocês vão me bater. É esse glitter aqui da Catarina Rio. Ó. E ele é número... Gente, não tem número. É um glitter meio prata, tá vendo? Só que não tem numeração. Eu vou deixar aqui o Instagram de quem me enviou, tá? No campo de informações. Que aí vocês olham se vocês tiverem interesse de comprar. É isso. Viu? Agora vamos pro delineado então. É só tampar a colinha mesmo. Vamos pro lápis preto, né? Eu vou usar esse lápis preto aqui que é o Fellini da MAC. Esse lápis meu é antigo, mas ele é muito bom. E ó, vou passar caprichado mesmo. Tanto na linha d'água quanto rente aos cílios. E aí eu venho com o pincelzinho pra esfumar isso aqui. E vou esfumar esse preto. Bem esfumado mesmo. Olha a diferença de um olho pro outro, gente. Lápis preto. Ainda vou passar um pouquinho aqui. Dentro. E ó. Ficou bem bonito, bem olhão. Agora só falta selar esse olho, né? Selar esse preto. Eu vou pegar esse mesmo pincel. Eu só vou passar ele aqui numa toalhinha. Aqui do lado pra tirar o excesso. Vou pegar esse roxinho mais escuro aqui da paletinha Smoke. E vou selar. Olha aqui pra vocês verem. Bem seladinho. Ótimo. Vamos para o rímel. O rímel que eu vou usar é o 5.0 Turbo da Eudora Soul. Agora falta o batom, né, gente? O batom que eu vou usar... Eu não sei qual que eu vou usar porque eu não peguei. Na verdade eu já peguei um vermelho aqui pra passar, mas eu acho que vai ficar muito. Então eu vou pegar um nude ali pra passar. Aí rapidinho eu volto. Ó, vou fazer uma mistura aqui entre esse frou, que ele é tipo um cintilante mais rosadinho, e esse aqui que é da Latica. A cor dele é número 33, tá? Vou deixar aqui também abaixo todos. Então eu vou colocar aqui na minha mão mesmo. Ó, um pouquinho do... Tem até o delineador aqui. Um pouquinho do da Latica. Vou pegar aqui um pouquinho o pincelzinho aqui, ó. Desse, ó. Ficou tipo os dois aqui. Eu vou passar a mistura. Vai ficar um marronzinho mais cintilante. Aí, ó. Isso aqui é esse que eu queria. E olha que lindo que ficou. Eu adorei essa mistura tipo de batom seco, opaco, né? Que é esse da Latica, é um líquido mate. E esse outro, ele tem uma cintilante, não é... E eu espero muito, muito pra vocês tenham gostado da maquiagem. Eu achei ela bem glamurosa, gente. Essa maquiagem é pra chegar chegando mesmo. Tipo, real. Achei ela bem chique, assim, bem iluminada, né? O glitter é maravilhoso. Super brilha, gente. Não sei se vocês conseguiram ver aí na câmera como tá aqui, mas tá brilhando muito. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu joinha pra mim. Se inscreva no canal pra receber todas as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!